Se você não vivo O dia frio Um bom lugar Rosalina Menezes Tamo junto Se você não vivo O dia tri Bora, Jana Toda a fragilidade E o pensamento lá em você Bora, vai, eu tava lá Geraldo, tamo junto Mesmo por toda a riqueira E cheguei lá Linha, Berto e Rodrigues Na noite, se lende Lende Escaro com a flor E o pensamento E criar a luz Que me dá Bora, Javel Ana Luísa, Javel Paraísa E tudo lá será mais vela O verde faz Basso com a amarela Cara, menina neta Rola pra menina neta Tá lá no barco a vento? Tá bom demais Bora, neta Bora, Fátima Tá bojando Um dia frio Um bom lugar Bora, São Luís Pra ler no livro E o pensamento lá em você Eu sei você Não vivo Bora, Lorena Toda frágil Agora é de chão Uma lua aí Lorena, Larissa Fala pra minha tejada Já deve estar por aí Cadê ela? Mesmo por toda a riqueira Fala pra Juana João Gabriel Vai, Raiane Te esqueceram de Vem um dia Esperar o conto Do pensamento E recriar a luz Que cuidará você Quem sabe canta assim, ó E tudo nascerá Mais alto, mais alto, mais alto Quem sabe canta, quem sabe canta É Amores, Luís Bora, Arthur Chico e Batara E tudo nascerá Mais belo Bora, Jonas Marcelino É, Luco É gente demais Pra morar, Lu Amores, Luís Estamos aqui no evento Kite Fest Aqui na praia de Upanema E uma festa incrível Tá rolando Hoje teve um downwind Incrível Com muitas pessoas na água Eu participei Foi genial Esse evento Essa ideia E eu quero elogiar muito Essa banda Nossa, a Lívia Fernandes Tá se garantindo muito Tá lotado Sozinho Mas solitário Para E Escolhecer Mas Estou dividindo Me lembro Minha linda flor Meu Bora, Joana Jasmine Será Meus melhores beijos Seu Seu Bora, Milena Eu sinto que você É É a melhor da cidade É a melhor estante Se encher da cidade É, Milena Sempre que estou indo Volto atrás Estou entregue a ponto Que está sempre no sol Esparando o Senhor Maria Clara Foi o valor É tanta graça O tempo O tempo Sem você Mas pode ser Sim, amado E tudo Acontecer Eu sinto que você Eu sinto que você É o valor De existir E não a solidão Libera Na situação Milagre Milagre Do amor Eu sinto a extensão Divina Todo mundo Todo mundo É tão Que está sempre no sol Mais alto Mais alto Mais alto Quem está no canto Quem está no canto Eu sinto que você Tá bonito Tá bonito Mas pode ser assim Amado De tudo Eu sinto que você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Eu quero dançar com você Dançar com você Eu quero dançar com você Dançar com você Falei o que você Tá achando Do show Dessa linda Perfeita, Lívia Perfeito Lívia arrasa demais E mais mesmo Ela é um talento Daqui da nossa cidade Que está se destacando Muito nesses últimos tempos Lívia é perfeita Merece explodir pelo Brasil Ela é uma artista Que vai crescer muito ainda Deus quiser Pera que a galera do que é isso Eu recebi um telegrama Era você Da da caixinha Ou da laduna Dizendo o que? Dizendo o que? Dizendo o nego Deixa eu ver Vou tomar uma cervejinha aqui pra... Reperto de novo Só enquanto eu tomo a cervejinha Entre por essa porta agora Te amo E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem, vambora Que o que você demora É o que o tempo leva E ainda tem o céu A fome pela casa E ainda tem você Nossa Porque meu coração Te espada E o meio do teu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite Vem, vambora E ainda tem o céu A fome pela casa E ainda tem você Nossa Porque meu coração Te espada Tudo bem Eu chego Dentro de um livro Dentro da noite De veróis Entre por essa porta Vem, vambora O nome dela é Castro Vindo por aí Querendo te encontrar E cada esquina Para cada olhada Deixo a tristeza E trago A esperança Em teu lugar Que o nosso amor Pra ser vivo Minha dádiva Eu quero poder jurar Que essa paixão Jamais será Palavras Apenas Palavras Pequenas Palavras Ao vento Palavras Palavras O vento O vento O vento Eu moro por aí Querendo te encontrar Em cada esquina e cor Em cada olhar deixo a tristeza E trago a esperança Em teu lugar E o nosso amor Pra sempre viva Minha dádiva É o Conor, é branco? Quero poder jurar Que essa paixão jamais será Palavra Apenas Quem sabe, canta, quem sabe, quem sabe Palavra O vento Palavra Apenas, apenas Palavra Pequena Palavra Ao vento Uh Café Bora, Pietro Apenas Vai, Pietro Galera Primeira noite aqui do Kite Fest Estamos aqui com a primeira atração Aliás, a segunda, né? Porque já tivemos aqui o Fran Rodrigues E ela, né? A nossa querida Lívia Fernanda, que show massa, viu? Maravilhoso. Aí você que vai dizer, como é que foi ver essa praia de Upanema lotada, curtindo de montão o seu show? Primeiramente, obrigada, né? Fico feliz em saber que você gostou. E a sensação de estar em cima do palco ali, vendo aquela galera todinha, curtindo, cantando, entrar no repertório mesmo legal. É assim, sem palavras, né? A sensação, só quem tá lá em cima, pra sentir a energia de todo mundo, entende. É difícil de eu dizer assim, numa palavra só, que é estar lá em cima. E é isso, gente. Uma noite muito especial, né? Que consta aí a tribo de Jal, uma banda nacional, uma banda que é muito querida, né? Na nação regueira e eu fico muito feliz de você estar numa noite tão especial. Parabéns, e você é uma menina muito especial pra nós, Aria Branca, nós do canal Aria Branca. Obrigada, obrigada, obrigada. Satisfação total. E agora, sem dúvidas, vou curtir essa banda que eu sou fã demais, que é a tribo de Jal. Valeu, Castro. Valeu, canal Aria Branca. Tamo junto sempre, 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 sempre. Boa noite, gente. Nós estamos aqui, aproveitando esse evento, né? Do quarto festival do Kite Fest, né? E nós estamos aqui pra entrevistar o nosso campeão, né? De hoje, do dia de hoje, nesse sábado lindo, maravilhoso, aqui no canal Aria Branca, o nosso amigo Saulo, né? E aí, Sales, é Sales, não é Saulo não, é Sales. Como foi a experiência, nos conte, como foi esse percurso, conte mais um pouquinho, resumo, detalhes de tudo o que aconteceu. Bom, o percurso eu já conhecia, porque ano passado eu vim e conquistei o segundo lugar. Hoje, fui em primeiro, né? Então, eu tô muito feliz. Muito bom o evento. Hoje tá esse ano muito mais organizado. Maravilha. A cada ano a gente propõe a melhorar. E eu queria que você nos falasse aí, você vem de onde, qual é? Faz muito tempo que você tem essa experiência do kite. Bom, eu venho de Natal, eu já pratico kitesurf há 22 anos. E no ano passado, eu participei do maior rali de kitesurf do litoral, né? Que foi o Sertões Kitesurf. Aí, fiquei em terceiro lugar. Mas hoje, como foi essa competição? Conta aí pro pessoal que tá nos assistindo. Porque o povo assim, muita gente não entende. Pelo menos eu também não entendo. Mas de início, como foi o percurso? Bom, o percurso, ele é uma largada que vai todo mundo, larga todo mundo. E a gente sai de uma praia e se desloca pra outra. A favor do vento. Então, quem chega primeiro, que é campeão. Aí, no caso, vocês saíram daqui, qual praia? São Cristóvão. E aí, eu acho que média 20 quilômetros. A gente é rápido. Chegou aqui em 17 minutos. E aí, tá satisfeito, feliz? Tá muito feliz, né? Amanhã tem mais. E vamos ver o que vai dar amanhã, né? Tá curtindo aí o show de Lívia Fernanda. E daqui a pouquinho, Tribo de Jack. Ah, tá uma vibe muito boa. Maravilha. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui, viu? Fica na área branca. Até mais. Kite Fest 2022. Estamos aqui com a atração principal da noite. Vocalista Fausto da banda Tribo de Jack. Daqui a pouquinho sobe ao palco. Primeiramente, a satisfação recebê-los aqui. Um público com uma esperança muito grande de um show daquele jeito que vocês já prometem. Como é que tá a expectativa pra esse show? Boa noite. Boa noite, boa noite. Feliz de voltar à área branca depois de uma longa temporada, né? Especialmente no evento, assim, com essa projeção, com esse pote, Kite Fest. E a Tribo também, acho que tá no seu melhor momento agora, né? A banda, depois da pandemia, voltou com tudo aí. E a gente espera fazer aquele show pra deixar saudade, pra ficar no coração da galera, né? Um show especial, realmente. O Kite Fest, ele tem essa vibe mais alternativa mesmo. E quando anunciaram a Tribo de Jack, foi uma alegria muito grande daqueles fãs da Nação Regueira. Eu queria que você mandasse um recado aí pra esse pessoal que curtiu hoje. Galera do Kite Surf e também os regueiros. A gente sabe que a área branca tem uma atração de reggae, né? Então a galera do reggae sempre é uma galera alternativa. Mas a galera do esporte, do kite, né? A banda do Maranhão, Maranhão, o kite surf é bem desenvolvido lá também. Então tem uma tribo do kite hoje em dia, assim, que é muito fã da banda. Então a gente tá em casa, né? Galera do reggae, galera do kite, é tudo tribo. Tamo junto e vamos quebrar tudo aí, se Deus quiser. No bom sentido. É, valeu, Paulo. E olha, um bom show pra vocês. Kite Fest 2022. A gente se vê. Música A gente se vê. Chamas da destruição Chamas da destruição Música Os dias são esses Esses Dias de hoje O mundo é confuso Música 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 Todos têm suas verdades Todos têm suas mentiras Os sábios da iniquidade Não temem as chamas da ira Música 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 Dja, dja, dja meus filhos, proteja meus filhos das chamas da destruição Porque a Babilônia vai cair, a Babilônia vai queimar A Babilônia vai ruir, a Babilônia vai quebrar O Paiak é na Babilônia, tchau Paiak é na Babilônia, chamas, chamas, chamas Chamas da destruição, chamas da destruição Paiak é na Babilônia, tchau Paiak é na Babilônia Sim Todas batalhas perdidas Em tantas intrigas verbais Fazendo sangrar as feridas Com palavras feridas, letais Não basta sem as perdas sofridas Em outras tantas guerrilhas mentais Em traumas, barreiras erguidas Sem razões, decisões, sentidas de mal Maminha, o bom dessa caminha Saber não querer só dela Ver sua atenção cumprida É vida simples, sentida de mal É preciso aceitar o destino E se possível tentar O amor é um fruto divino E se você souber Seria Ele vingar Ele vingar Ele vingará Ele vingará Ele vingará E deixa essa água rolar Deixa Deixa rolar Deixa rolar Deixa 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 rolar Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar A minha roupa é só vida Saber não termina só Que é sua missão cumprirá E vida sempre exibida em paz É preciso aceitar o destino Se possível eu te dou a vida O amor é o fruto divino E se você souber Se você souber Ele vingará Ele vingará Porque tudo virá no seu tempo Eu disse tudo E tudo no seu dia virá Então Jogue suas magoas no vento E deixa essa água rolar Deixa, deixa Deixa rolar Pula Pula Deixa rolar Pula Pula Deixa, 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 deixa Pula 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 Senta a roupa.